Fala galera do canal Chip Inexplicável, que é o Crazy D. O Toguru não tá? O Toguru tá dando mais parecida, vou dar uma passeada. E é o seguinte galera, fiquei sabendo aí que chegaram três paraguaias aqui na mansão Maromba. Então já que o Toguru tá longe, eu mesmo vou puxar esse vídeo e vou mandar pra ele. E de lá ele faz a avaliação delas, beleza? Vamos lá, vamos invadir a sala que elas estão aqui dentro da sala. Olá meninas, boa noite, vamos ver se a comunicação vai sair, eu não falo espanhol, mas eu creio que vai sair alguma coisa. Nós entendemos português, mas não falamos, ou seja, eu não falo, porque elas sim. Ah, vocês entendem, mas... Ah, entendi, vamos lá. Então vocês vieram do Paraguai? Sim, vinimos de Paraguai, de Ciudad del Este, porque Toguru nos invitou a vir aqui para... Bom, para começar com um projeto. E trabalhar por nosso corpo, para ficar bem xifados, como ele diz. Qual é a cidade que vocês... Ciudad del Este. Ciudad del Este. Vocês encontraram o Toguru lá. Sim, encontramos uma festa. Encontraram uma festa? Sim. Vocês já acompanhavam o canal? Ou mais ou menos? Eu não, realmente. Eu não. Eu o conheci aí em After. Em Ciudad del Este, o conhecíamos. E aí nos contou de sua ideia, de seu projeto, de seu trabalho, de lo que ele faz em esta mansão. E nos invitou e nos pareceu uma excelente ideia e nos gostou muitíssimo. E vinimos de cabeça, sem pensar duas vezes, porque a vida é assim. Ele disse, eu consigo um voo e vengan a vivir a minha mansão comigo, que vou trabalhar por o corpo de vocês e os vou deixar super bem xifados. E consideramos que era uma grande oportunidade para nós, para evolucionar e quedarnos com um corpo. Sabemos que vamos aprender muitíssimo agora. Mas não só isso, não todos os corpo em esta vida, também disciplina, vamos aprender muitíssimas coisas boas. A parte de convivir com gente nova, com gente de outra cultura, que nos vão ensinar muitíssimo. Claro. E vinimos aqui para aprender e estamos de braços abertos para toda a informação que podem adquirir. Para evolucionar. Então, o Toguro passeou, acho que ele volta amanhã ou depois. Donde está, Toguro? Donde estás? Não te vemos. Acá e não te encontramos. Porque quando chega aqui, o Toguro, ele, que praticamente ele toma frente e ele faz o primeiro vídeo, faz a avaliação das pessoas, mas como ele não está aqui. Mas eu não tenho certeza que ele vai entrar nesse vídeo e vai avaliar vocês de onde ele está. Super. E eu queria que você deixasse seu Instagram, seu nome, seu Instagram. Eu me chamo Milena e no Instagram eu sou Milena Fora Daca. Eu me chamo Laura Belen e no Instagram eu sou Laura Belen Arreola. Eu me chamo Nara Barbosa e estou no Instagram Nara Barbosa. Todas são solteiras, casadas? Eu tenho um noivo. Noivo? Solteira. Solteira. A idade? Qual a idade? Eu tenho 22 anos. 22 também. 25. Nossa, estou 22 anos e 25. Bom, e aí, o que vocês acharam se já entraram na Mansão Maromba, né? Isso aqui já é praticamente o segundo vídeo, vai ser o vídeo na Mansão Maromba da chegada de vocês. Mas o que vocês acharam, assim, a primeira impressão que vocês viram de Mansão Maromba? Para mim foi uma loucura. Me encantou como conviven aqui entre todos, parecen todos irmãos. E me parece super genial ser parte disso também. Sim, a casa, os videojuegos, tudo. E nos sentimos super acogidas realmente e foram super buena onda com nós e nos encantou. É um Paraguai, né? Podia conhecer o Paraguai. Ah, sim, já conhecíamos. Já conhecíamos lá? Sim, treinávamos juntos em um gimnasio. Ou seja, no mesmo gimnasio treinávamos. Ah, legal. E o Toguro é cheio de querer fazer desafios. Vocês vão topar o desafio de colocar um cheio de 30, 60 dias? Sim, vamos a aceitar, claro que sim. Ou seja, para isso vinimos, verdade? Sim, para isso vinimos. Estamos com tudo como para começar já de já. Agora mesmo queremos treinar. Hoje queremos treinar. Onde está o Toguro? Vamos treinar. É isso aí, já colocamos tudo na parede, já vamos fazer o treino. Aí, Toguro. Estou esperando vocês aqui chegar, já podemos fazer aquele treino. Estamos esperando, sério. Vocês nunca vieram para São Paulo? Não. Brasil? Sim, Brasil, sim, sempre. Porque já é divisão. Em São Paulo nunca nos temos. Mas sempre é mais Brasil. Mas lá é a fronteira. Claro, a cidade é a fronteira de... Ah, próximo. Mas nunca veio para São Paulo. São Paulo. Ou seja, sempre vengo de escala, não mais. Os voos de escala. Ah, só de escala. Mas nunca nos quedamos aqui. Ou seja, eu nunca me quedei em São Paulo. Tampoco, e me encantou. A cidade é enorme. É, muito grande mesmo. Sim. Queremos conhecer mais, realmente. Toguro fez... Eu perguntei no começo, eu acho. Toguro fez um convite e na hora vocês... Sim. Porque o Toguro fala bem, Chavekir... Aqui fala Chavekir, bom de papo, bom de conversa. Bom de conversa. Ele é bom de conversa, né? Ele nos disse, miren, eu quero levar vocês à minha mansão a trabalhar por o corpo de vocês e deixar-lhes bem shapeadas. Aí, que é shapeadas? E aí, bem marcadas, que é em espanhol, verdade? E dijimos que sim, porque nos encanta entrenar. Em realidade, sempre entrenamos em Ciudadaleste. Mas, agora, sei que, ou seja, é uma grande oportunidade para nos ficar muito melhor, porque aqui, nesta mansão, são todos bem shapeados. Isso, é. As pessoas que vêm para a mansão Maromba, geralmente, crescem muito, principalmente em redes sociais. Instagram vai, porque já aparece no canal dele, e já sobe. E isso nos interessa também, realmente. Isso, e vocês, assim, tendo força de vontade, que é o que ele fala, né? Ele sempre fala isso, a gente tem que querer. Mostrando isso, a gente tem que querer crescer. Por isso vim, imagina-te, nem conhecemos tanto. Dejamos todos, deixamos todos, já, Leste, vim, porque nós trabalhamos todos os dias e deixamos absolutamente tudo para venir. Tenemos nossos trabajitos allá, que criamos nós mesmas, nossas próprias marcas, e todo o dia estamos criando conteúdo nas redes, e isso sei que nos vai ajudar muchísimo também. A crescer. Sim, a crescer. Então, ele passa muita confiança na hora que ele conversou com vocês? Passou muita confiança? Eu confio. Não, porque eu também confio de uma em seu trabalho, no que ele faz. Sim, depois avaliamos tudo, buscamos nas redes, ou seja, avaliamos um pouco sobre sua vida, e é certo tudo, assim que confiamos. Sim, eu lhe pedi a meus amigos que se sigam, que se conhecem desde hace anos, e me recomendaram, me disseram, Nara, andate, não pense duas vezes, andate de uma a a la mansão. E esta é uma grande oportunidade que eu quero aprovechar e me fazer um pouco mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já foram apresentadas as pessoas, né? Os moradores. Muitos moradores, né? Nós nos recebiram super bem, nos saludaram, nos abraçaram, e nos abraçaram, e se sentiu super lindo, de verdade. Ela é sua mãe, não é? É, a mãe dele. Dona Amélia. Em sério, que linda. Me encanta esta foto. O sea, todas as fotos são super lindas, realmente. Então, tem as placas do YouTube também. E todas estas placas? Isso. Pode pegar, pega mãe. Por favor. Essa é a do canal dele, pode puxar. Esta é a mais linda, me chamou a atenção. Em busca do shape inexplicável. Aí foi quando bateu um milhão de inscritos. Mas tem mais agora, tem o número. E esse foi quando... Esse é outro canal, o Tcholas, quando bateu cem mil. É o canal que ele criou junto com os meninos também, que frequentam assim. E já não existe mais este canal? Tem mais de cem mil agora. Existe, mas tem mais agora. Cresce. Acho que tem uns 400 mil, se eu não me engano. E as outras mansões? Ah, tem a... Do Ray, a Ray, né? A do Gamers. E a Fraternidade X também. E será que algum dia vamos a conhecer essas mansões? Ah, já fala pra ele, já. Já a gente não ganha. Tô juro. Você vai levar pra nós pra conhecer as mansões? Tô juro, aqui temos algumas playas que queremos conhecer. Quero conhecer Mel Hayard. Vai querer também conhecer? Claro que sim. Quero ponerme morena, por favor. Mira. Estou muito blanca. Nos falta um pouquinho de sol. Sim. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui, vou passar a bola pro Toguro lá. Lá ele... Ele rola. O que ele vai fazer? Vi que sempre usas isso em tus vídeos em vivo. Ele gosta de ampulheta, viu? Olha o tanto lá. O tempo corre, né? Ele gosta de... Eu não sei como vocês falam lá. É... E.T. Extraterrestre. É isso, alienígena. Alien. Você viu as tatuagens dele? Sim. Tem muitas, tem muitas. E coisas do Egito também. Também. E do Corinthians. Corintian. É, é coritiano. É isso. Estamos conhecendo um pouquinho aqui com só as suas coisas. Mas queremos que vengas você a... A... A ensinar com nós. A ensinar com nós todos, por favor. Queremos conhecer todos realmente. Integrar-nos melhor. E assim te esperamos. Conhecer de hoje que nos conheçam. Algum de vocês praticam a luta? Não, só a musculação. Academia. Então é isso, ó, Toguro. Eu vou... Bom, dá pra você... Pra você avaliá-las daí. Já que você não tá aqui. Então eu vou pedir para as meninas. E lá pra dentro. Colocar o biquíni. E... Queremos conhecer o gimnasio. Queremos saber onde vamos a treinar todos os dias. Queremos ver já. E aí não estás. Tá vendo Toguro aí, ó. Esperamos Toguro. Até o Toguro. Então vou lá, meninos. Se troquem. Aí vocês voltam. Aqui, aí? Isso, pode trazer. Acho que tá fechado a outra porta. Bueno, agora venimos a que nos evalúes. E... Espero que não sejam malos. Espero que não te assustes. Toguro. Vamos começar pela... Pela Milena. 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 Sim. E depois assim. Aí. Toguro. Tem. Toguro. Toguro. Olá, eu sou Laura Belen e estou agora assim e espero o resultado. Bem está. Agora tipo de cá para ver. Te juro, queremos que nos ajudes, que nos ajudes a quedarnos em forma, bem shapeadas como nos dijiste, e nada, te esperamos para entrenar. Te esperamos e nosotras também te vamos evaluar. É isso mesmo, eu ia dizer, sacaste a palavra da boca. Vamos avaliar ali também. Queremos conhecer já o gimnasio, queremos entrenar. Queremos entrenar agora mesmo, por favor. Queremos entrenar contigo. É isso aí, Toguro. Estão bravos de chegar aqui, você não está aqui. Quando chegar, eles vão pegar você de jeito. Então é isso, dá um tchau para o canal do Toguro. Tchau, Toguro. Te esperamos, te esperamos.